E aí galera, tudo bom com vocês? Com isso é tudo ótimo, graças a Deus. Então eu acabei de sair do serviço agora. Tô no meio da rua aqui esperando o ônibus, né? E mais um dia de luta, graças a Deus, mas eu saio, mas eu tô me cuidando, né? Vai ter alguns barulhos, tá gente? Tô no meio da rua, mas eu tô me cuidando, graças a Deus. Né? Máscara, álcool em gel, tô aqui esperando o ônibus no meio da rua. Então assim, é uma luta, né? A gente que precisa trabalhar, a gente tá na linha de frente, a gente precisa trabalhar, não pode ficar em casa. Mas se eu pudesse, eu ficaria em casa. Com certeza não estaria aqui correndo esse risco. Mas faz parte, a gente precisa trabalhar, não sou monetizada pelo YouTube ainda. Não cansei essa graça. Ainda vou passar no mercado, então eu fico 12, 13 horas fora de casa, segunda a sexta às vezes. Entendeu? Então não é fácil, não é brincadeira, mas eu não desisto, né gente? A gente é brasileiro, não pode desistir. Então é isso, né? Aí eu vou tá gravando algumas coisas pra vocês aí. Como é que é o meu fim de noite até eu chegar em casa, então demora umas duas horas até eu chegar em casa. Eu saio de serviço agora, eu só vou chegar em casa umas nove horas da noite. Ainda tem que dar atenção pro meu filho. Tem que fazer as coisas em casa ainda, né? Não é mole. Mas Deus no controle e a gente não pode perder a fé na esperança, né? Com certeza.